A dica de hoje é sobre planejamento de auditoria. Olá, pessoal! Planejamento de auditoria é tratado nas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria, ou seja, as NBCTA 300. E diz o seguinte, que o planejamento é um processo contínuo e interativo que muitas vezes começa logo após ou em conexão com a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual. Então vamos ver o seguinte, olha só. Primeira informação muito importante, o processo de auditoria é levado ao longo de várias fases. Então nós temos a primeira fase, que é a fase do planejamento, no qual o auditor vai verificar o que ele deve fazer nas atividades de campo para poder aproveitar bem o seu tempo, aproveitar bem os meios que ele tem disponíveis e vai seguir logicamente após o seu planejamento para as atividades de campo. Só que é interessante a gente observar que o planejamento de auditoria não se encerra com o início das atividades de campo. O planejamento da auditoria é uma atividade contínua, que vai começar logo após, muitas vezes vai começar logo após a auditoria anterior. Então quando eu termino uma auditoria em determinada entidade, se a minha empresa, se a minha firma de auditoria for a mesma firma que vai auditar as demonstrações contábeis do ano seguinte, quando eu termino a minha auditoria, eu já inicio o planejamento da próxima. Tendo em vista que o planejamento é um processo contínuo, é um processo interativo. Eu tenho que estar o tempo todo preocupado com o que vem acontecendo com a empresa para poder adaptar o meu planejamento e fazer com que esse planejamento seja o mais realista possível. É por isso que a NBCTA 300 diz que o planejamento é um processo contínuo e é iterativo. Ou seja, ele não tem um momento definido de início, ele não tem um momento definido de término. Naturalmente, conforme as situações forem evoluindo, eu vou adaptando o meu planejamento. Então como a NBCTA 300 está dizendo, o item 1 é a primeira fase de um trabalho de auditoria. Então eu vou começar uma auditoria, eu posso dizer que eu começo por meio do planejamento, logicamente. Cada um de nós, quando vai planejar férias, planejar um curso que vai fazer, planejar o estudo para o nosso concurso, um primeiro momento nosso é verificar os meios que a gente dispõe, como é que a gente vai poder utilizar aqueles meios. Então o primeiro passo que nós vamos dar na direção dos nossos objetivos acaba sendo um bom planejamento. Então é a primeira fase de um trabalho de auditoria. Mas é muito importante a gente se lembrar que ele não se encerra com o início dos trabalhos de campo. Então minha equipe vai para campo, eu começo a aplicar os testes de auditoria, a levantar uma série de indícios e evidências e vou chegar, posso chegar a determinada conclusão de que o meu planejamento deve ser melhorado, eu devo adaptar. Porque quando eu planejo no papel, eu planejo antes de ir para campo, normalmente eu não vou ter todas as informações que eu vou acabar tendo quando minha equipe estiver em campo. Então é natural que ao longo do trabalho de campo, eu sinta a necessidade de promover uma série de modificações. E é por isso que a gente diz que o planejamento não se encerra com o início dos trabalhos de campo. E o item 3, muito importante, é dizer que o planejamento é flexível. Planejamento é uma atividade extremamente flexível. Eu não tenho em auditoria planejamentos estanques. Eu diria até que o normal dos planejamentos na nossa vida em geral é que não sejam inflexíveis. Porque dificilmente, como eu disse, a gente vai ter todas as informações disponíveis no momento do planejamento. Então, revisando essa dica, pessoal, o planejamento é um processo que começa, mas não tem momento exato para terminar. O planejamento é um procedimento contínuo, é um procedimento interativo, é a primeira fase de um processo de auditoria, não se encerra com o início do trabalho de campo e é flexível. Pessoal, espero que tenham gostado da dica. Quem gostou, dê um like. Quem não gostou, por algum motivo, façam seus comentários para a gente poder melhorar. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube. E para quem quiser ter acesso a novos materiais, a mais materiais, não deixem de clicar no i aqui em cima. Valeu! Tchau, tchau!